Então gente, aqui nós estamos na nossa apresentação de violão do grupo do violão, um trabalho que a gente faz aqui já há uns 10 anos de ensinar um pouquinho de violão e quando a gente tem oportunidade quando aparecem pessoas ou instrumentos, nós já tivemos teclado e agora estamos com a aula de cavaquinho com o Gustavo também é um trabalho que a gente desenvolve todo sábado à tarde e nosso objetivo não é realmente formar músicos, até porque nós não somos também músicos com essa capacidade de fazer isso mas é um trabalho com o objetivo de fazer as pessoas tocarem instrumentos poderem fazer uma ambientação de reuniões, animação dos jovens e também desenvolver um pouco da sensibilidade que a arte em geral sempre traz nós sempre agradecemos ao nosso mentor, João Cabete foi música espírita de tempos antigos, um dos pioneiros na música espírita fazemos os primeiros festivais de música espírita, os primeiros encontros hoje a gente já tem encontros grandes, agora vamos ter o encontro da Abrarte da Associação Brasileira de Arte ou de Artistas? de arte espírita, que vai ser o teatro dos bancários, quer dizer, uma outra realidade então graças a esses pioneiros o nosso trabalho é esse, nós temos aqui um fizemos um material simples, gravamos tudo, então quem quiser também dar aula de violão, nós montamos um material bem simples para ajudar quem tem interesse então essa é a nossa proposta de trabalho eu vou só fazer uma chamada aqui, deixa eu conferir, a Catarina está aí? tá tem alguns aqui atrás tira todo mundo lá de trás então quando eu faço uma ordem aqui vai ser cumprida eu quero a Catarina e a Luana em seguida a melhor oração é o amor a melhor oração é o amor tu precisas orar, mas tu deves lembrar que a melhor oração é o amor caridade é também oração gentileza, auxílio e perdão são as festas e sofrindo seu coração gentileza, auxílio e perdão a melhor oração é o amor a melhor oração é o amor tu precisas orar, mas tu deves lembrar que a melhor oração é o amor caridade é também oração gentileza, auxílio e perdão são as festas e sofrimento o seu coração gentileza, auxílio e perdão A Fumiguinha Trabalhadeira Ajuda sempre a sua companheira O mais fraterno ajuda o seu irmão Parabéns pra quem já sabe essa lição A música então é Vamos Ajudar. Também é a música da Casa, da Valéria. Parabéns pra quem já sabe essa lição Parabéns pra quem já sabe essa lição Vamos ajudar com muita alegria Arrumar nossa casinha Um, dois, três e... Siga, irmão Venha pra luz Venha com todo amor pra encontrar Jesus Venha com todo o seu ser encontrar a paz Esse mundo que é belo será muito mais Olhe Veja esse céu E essa terra que disseram Totalmente mel E nossas vidas de mãos dadas Sempre vão ficar E a nossa vida E a nossa vida Sempre vai durar Siga 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 Obrigada, obrigada, Regina e Joana, por favor. Obrigada, obrigada. Passa, vale. Vai e descobre caminhos com leitas, sementes de luz, banhadas de amor. E em paz, segue passos de fé sobre as pedras pontudas da lua, sua missão. Pai, começa com o dia que se descia a cada manhã. Vai em busca da luta mais justa, sentir-se capaz de seguir. Não há como falar de coragem sem se aceitar a existência do medo. Vai que a vida não surgiu pra ser um eterno segredo de Deus. Mas, quando a noite vier e o cansaço selar teu futuro, descansa em paz. E assim poderás repensar novas metas perante o escuro. Buscar o amor de Deus. Mesmo com medo, acredita em ti mesmo e descobrirás que és capaz de mudar com o mundo, de crescer com o mundo. Somos com medo que seja um eterno segredo de Deus. A própria paz me confia no poder do tempo. Que espera o devido momento e que tira a vida Sou mais eu do que as ondas de medo que abalam o coração Sou mais Deus do que as ondas de medo que abalam o coração Sou mais eu do que as ondas de medo que abalam o coração Sou mais Deus do que as ondas de medo que abalam o coração A gente vai cantar uma música que não está na apostila E foi um desafio que eu fiz para os meninos no começo do semestre Que é uma música um pouquinho mais difícil, a batida um pouco mais complicada E eles aceitaram o desafio Vamos ver como é que ficou Qual é a música? É a música do Ordem de Confiança Um, dois, três, cinco A música do Ordem de Confiança 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 Preciso ter Olhos de ver E mãos de ajudar E amar como Ele andou Pés descalços, caminhos marcadas Jesus Cristo nas calçadas Esquecido como a própria noite Posto triste olhar tão raro Na esperança de um paro O silêncio mostra a própria dor Sem perceber Finjo não ver e prefiro evitar Preciso ter Olhos de ver Olhos de ver E mãos de ajudar E amar como Ele andou Pés descalços, mãos marcadas Jesus Cristo nas calçadas Esquecido como a própria noite Gente, eu não sei vocês, mas eu achei que ficou muito bom Eles deram um salto Porque pularam várias músicas Pularam várias etapas Esforçaram muito durante esse semestre Para conseguir tocar essa música Então, eu particularmente Estou muito satisfeito Obrigado, obrigada 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 Obrigado, obrigada